Miami Store de volta aqui no Circuito Fechado, uma das maiores e melhores lojas de departamentos do Brasil. São 22 anos de história, toda a região já conhece diversos segmentos com os principais lançamentos e todo mundo já sabe também que nós estamos na semana da Black Friday. E Black Friday de verdade é aqui na Miami Store e já começou. São descontos reais sem entrelinhas em todos os departamentos de moda, perfumaria, esportes, eletrônico, informática, bebidas e muito mais. E você pode aproveitar essa semana inteira até o dia 27 do 11 para aproveitar essa mega liquidação. A Miami Store tem um compromisso com você. Compre hoje com o melhor preço da Black Friday e se baixarmos os preços no dia 27, pagamos a diferença em dobro. É isso mesmo, se no dia 27 estiver mais barato, você ganha a diferença em dobro. Os preços estão equiparados com os preços internacionais e sem contar a tranquilidade de dividir a sua compra em reais em até 10 pagamentos no cartão de crédito. Tudo a pronta entrega, são 22 anos de história da Miami Store e está aberta todos os dias, tem estacionamento amplo e gratuito e também tem um cafezinho à sua disposição. Então não deixe para o último dia, hein? Black Friday de verdade é na Miami Store, a sua loja de departamentos em Campinas.